Esculturas, quadros e uma infinidade de produções de artes plásticas que agora tem espaço garantido no Centro Histórico de São Luís com a revitalização da morada das artes. Mestre Ciro é um dos sete artistas que fazem parte do projeto. Aqui, além de morar, eles podem produzir, vender e ensinar as suas artes. Esse trabalho é muito importante em relação ao espaço porque ele nos proporciona isso, que a gente não só receba as pessoas aqui para falar da arte, mas que a gente tire daqui para levar para a comunidade. Então, precisa de mais atenção, de mais investimento, isso é necessário. É o catálogo que a gente está preparando para mostrar a produção dos artistas, como é a metodologia que eles fazem, como é o processo de produção. O espaço não era reformado há anos. Com a revitalização, o prédio histórico reabre as portas e deve receber por dia uma média de 200 visitantes. Isso é uma felicidade para a gente mostrar um espaço renovado, um espaço com nova atmosfera, essa atmosfera que traduz essa nostalgia nossa. Então, veio de bom tamanho e agradecemos essa nova gestão, essa política que o governo nos fez. Agradecemos muito e estamos dispostos a caminharmos juntos. A iniciativa faz parte de uma série de medidas do poder público que tem por finalidade preservar os espaços artísticos, bem como fomentar a cadeia produtiva da cultura. O prédio estava, quando recebemos esse prédio, ele estava totalmente acabado, com problemas de telhado, reforço estrutural. Graças a Deus, hoje, estamos podendo devolvê-lo à sociedade, aos artistas, que mesmo em condições precárias, trabalhavam aqui, tinham seu sustento aqui, agora tem um lugar digno. E, em breve, faremos mais campanhas, mais termos de fomento para que essa escultura vá para o Maranhão inteiro. Então, acho que hoje aqui vira um centro de referência cultural, não só para o maranhense, mas para todo mundo que queira conhecer um pouco da nossa cultura, da nossa arte.